Tu sabe que eu não valho nada Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piaça Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, neurótico e possessivo Me deixa à vontade, quero liberdade Sou livre pra voar, vou te ligar se der saudade E quando a gente transa, corpo quente tipo fé Tu me beija e me arranha, viciei nessa mulher Minha, fala que tu é minha Então não fica dando ouvido pra tuas amiguinha É pra mim que tu rende quando tá na minha cama De menos meu nome ainda fala que me ama E ela fala que me ama Tô apaixonado nessa sagitariana Tem que ver ela na cama Da aula, deitada, pelada Bebendo, vem fumando cigarrinho de palha Ela entrou pra academia agora Não sei porque se tu já é gostosa Posta foto pra me provocar Quer me instigar Me faz assim, você sabe que eu não valho nada Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piaça Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, neurótico e possessivo Eu não quero me envolver Mas já me envolvi demais Posso me contradizer E até voltar atrás Eu sei qual o seu poder Tu só quer me ter na mão Mas não vou me entregar Prefiro minha solidão Ela me mandou mensagem Fala logo o que tu quer Disse que tá com saudade E quer ser minha de fé Essa nossa intimidade Só nós sabe da verdade A nossa sinceridade É o que nos mantém de pé Por fé É que ela fica linda quando tá puta comigo Bandido gosta da minha pegada De bandido Desapegado Eu tô correndo de compromisso Ando culpado E quando eu tiver tempo eu te devo Sexo selvagem Tapa na bunda e na cara Nós dois no quarto Você sentando da alas Não tenho tempo Pro seu tempo Basta entender Por mais que eu fique com outro Eu gosto de você Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piaça Oh, oh, oh Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, neurótico e possessivo Eu sou maluco, 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 eu sou maluco Obrigado.